A ponte que fica sobre o rio Mucajá é a única maneira que os moradores têm para chegar ao outro lado da rodovia e seguir viagem até várias vilas e comunidades de Alto Alegre. Porém, a forte chuva que caiu no fim de semana derrubou a ponte. A ponte liga o município de Alto Alegre à vila Samaúma. Para trafegar por aqui, os moradores precisam arriscar-se na travessia da ponte improvisada. A situação tem preocupado agricultores da região que precisam escoar as produções. As dificuldades aqui na travessia da ponte são essas que vocês viram aqui. A gente tem que descer e tem que mais ou menos ficar na frente do carro, porque o carro não pode bambear nem para um lado nem para outro, que pode sair e cair dentro do buraco. Então, essas são as dificuldades que a gente tem aqui. E isso não é culpa também da gente aqui, não, porque a gente trabalha, paga os impostos da gente e a gente queria que pelo menos os políticos olhassem mais um pouco para isso. Porque uma estrada como essa aqui, que sai de Boa Vista para Mucajá, e as vila que tem, o comércio, os comércios que tem, tudo, não era para haver uma coisa, não era para acontecer isso. Para não ficar isolados, eles fizeram uma ponte improvisada com pedaços de madeiras que haviam no local. A situação é porque está ruim, né? Fica ruim até para os meninos que trabalham para cá, que tem que passar todo dia aqui, e o pessoal da escola também, o pessoal do colégio também, todo mundo está sendo prejudicado, você sabe disso, né? Aí fica ruim por causa disso. Então, o menino está lá sem estudar, porque por causa da ponte aí fica tudo difícil. Aí nós se reunimos ontem e fizemos aqui, até de noite ontem. Este agricultor reclama e diz que a rodovia também está em péssimas condições, e pede para as autoridades providências. Rapaz, é um pouco complicado. Foi no sábado pela manhã, eu ia lá mexer com gada, e quando eu cheguei aí, a ponte tinha caído nas cabeças aí. Eu fiz o balão por lá, achava também trafegável lá, por lá ruim. Aí logo em seguida, quebrou a domina Santa Rita, aí eu tive que fazer o balão para o Mucajá. E seria bom que os caras tomasse providência logo aqui, né? Porque aqui é um acesso onde todos os colônias vêm e tem suas terrinhas para cá, tem lá seus bichos. Enquanto a TV Assembleia estava no local, uma equipe encaminhada pelo governo do estado chegou ao local e montou o acampamento. Nenhum responsável quis gravar a entrevista.